i o caralho ah ele é legal minha blusa alí, filho da p*** minha blusa não, viado, joga uhul tira a foda tira a foda e voava tira a foda e voava pera ele, pera ele, prea ele, magrota oh, ele vai voar as pedras ali, velho, vai morrer Para, para, para. Pera aí, meu magro, filha da puta, pera aí. Pera aí, Dudão. Dudão, aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Tinha o poder voando, mano. Vai. Pronto. Vai. Ó, ó, ó. O cachorro. Deixa eu ver. Tirou? Tirei. Deixa eu ver. Não. Vai de novo. Vai de novo. Não, Dudão. Vem cá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. O que é isso? Eu tô em pose de... Ó, ó, ó. Vinde quem vai jogar e não joga. Tadinho. Tadinho.